Na primeira parte da entrevista, não vá com o antecedião forte. Se você quer tocar em temas delicados, devráulgicos, deixe a conversa pegar algum ritmo. Conduza a conversa para que ele entenda que você vai chegar lá, mas que não é. Você não vai atropelado com uma pergunta. Você tem tempo para fazer a conversa fluida e checar até onde você pretende. Use esse tempo, por favor. Intergale perguntas objetivas com outras que exijam ou obriguem o entrevistado a contar uma história. Porque quando a gente pergunta se eu concordo, se eu não concordo, o que o senhor acha? A gente está abrindo o campo inteiro para ele... É 7 a 1. É 7 a 1. 7 a 1 da Alemanha. Você vai levar uma goleada. Porque quando você consegue fazer com que ele tenha que recorrer a uma história, o que ele ilustre o que ele está falando, ele vai ter que te dar dados concretos. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.